Salve, salve família! Aqui quem fala é o Cade do canal Os Melhores Cortes Podcast. E aqui você vai encontrar partes das conversas dos melhores podcasts do Brasil. Então se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo. Valeu! Não é a técnica em si. Então a sedução pode ser para fins sexuais, mas pode ser para fins de convencimento. De aceitação? De aceitação. E aí eu falei, cara, ela está seduzindo o mundo. O que ela fez? Eu não lembro. Cara, o olhar dela, o jeito e tal. E eu percebi que ela tinha dificuldade de ter o sinestésico, ou seja, de ter compaixão. Ela não conseguia... Ela tinha que criar a compaixão, ela tinha que criar a saudade, ela tinha que criar a empatia da mãe e do pai. Ela não sentia nada por eles. E aí quando eu falei da sedução... Mas qual foi a comprovação? Não, eu queria saber isso. Como você descobre que ela não sentia nada pelos pais? Porque normalmente, se eu falar para você agora... Vilela, qual foi a sensação que você teve quando seu filho nasceu? Porra, a melhor coisa do mundo. Nasceu com problema, morri de medo. Ah, pronto. Morreu de medo. E você veio para cá, você veio para cá. Ou seja, você veio para o sinestésico, você veio para o diálogo interno, você baixou os olhos para fazer isso. E faz agora sem emoção, sem ter... É isso aqui, agora você está criando. Sem ter... Ela não conseguiria criar uma emoção genuína. Ela falou assim, ai, que saudade que eu tenho. Nossa, minha mãe é demais. Muito querida. Entendi. E aí foi que eu percebi, porque eu passava... A primeira vez que eu vi a entrevista, eu lembro perfeitamente. Eu estava lá no meu apartamento, estava eu e minha esposa, a gente olhando ali, eu falei, ela é invertida. É o quê? Invertida, é quando... Lembra que o seu passado é aqui, o seu futuro é aqui? Ah, entendi. Pode acontecer da pessoa ser invertida. Tá. Então, fica trocado. Tá. Aí eu falei, ela é invertida. Não, não é invertida. É invertida, não é invertida. Puta, eu não consigo analisar ela. Aí passou um tempo... Puta, essa mina é invertida. Não, não é invertida. Puta, peraí, aqui está o psico... Não, não consigo... Puta, eu não consigo analisar ela. Aí eu lembro que a minha esposa viu, em algum lugar, falando assim, a própria psicóloga lá, que foi fazer o teste forense lá, para ver se... Não conseguiu analisar ela. Aí eu falei, essa mina é muito, muito, muito diferenciada. Manipuladora. Muito diferenciada. Até que eu consegui pegar que ela era no padrão, só que ela não tinha sinestésico. Por isso que eu falo, eu não vou só nos livros. Eu vou experimentar e vou tirar conteúdo dos meus experimentos. Por isso que eu não só copio o que eu li, mas eu crio novas situações a partir desse conteúdo dos meus pacientes, analisados e clientes. Sacou? E aí eu percebi que ela tinha esse padrão, como o duplo invertido, do Fernandinho Beramar. Foi a primeira vez que eu vi um duplo invertido. O que é um duplo invertido? O cara, ele é invertido, só que o psicogeográfico dele é no padrão. Então, quando você aponta semana passada, era assim. Só que nas trajetórias oculares, era invertido. Então você pega uma... É muito doido, cara. Só que imagina, se eu decoro os livrinhos e vou buscar só a referência, eu vou errar. Você vai chegar numa conclusão que não é... Eu vou errar, porque aquilo não está no livro, cara. E ela, a Ritchie Toffin, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu falei, ela está seduzindo. Aí, anos depois, o Ulisses... Eu não lembro o sobrenome dele. Que é o... Não, é o Ulisses... É o Ulisses Campbell. É o Ulisses Campbell. É o cara que escreveu o livro dela. Estudou ela a fundo. Ele falou, Ricardo, ela é uma grande sedutora. Ela seduziu a diretora, ela seduziu o advogado, ela seduziu o promotor. Aquela mina que eu lembro. Ela seduziu o Alexandrão lá, como era o Flavião, sei lá. Não lembro, não. Ela seduzia todo mundo para se manter viva, cara. Ela tinha uma ascendência sobre as pessoas dentro da prisão absurda, né? Eu acho que foi o promotor, alguma coisa assim do caso dela, o defensor público, desmanchou da mulher para ficar com ela, cara. Caramba. Não lembro, não lembro, não lembro, não lembro.